Quem viu o mar preto e o mar branco De mãos todas na praia, provocando frisson E o que a preta tem de redondo, a branca tem de delgar O que a preta tem de pimenta, a branca tem de salgar Pimenta com sal, sal com pimenta, uma branca, uma preta, sabor na largueta Pimenta com sal, sal com pimenta, uma branca, uma preta, sabor na largueta Provocando frisson Quem viu o mar preto e o mar branca De mãos todas na praia, provocando frisson Quem viu o mar preto e o mar branca De mãos todas na praia, provocando frisson E o que a preta tem de redondo, a branca tem de delgar E o que a preta tem de pimenta, a branca tem de salgar Pimenta com sal, sal com pimenta, uma branca, uma preta, sabor na largueta Provocando frisson Cadê o mar preto e o mar branca? De mãos todas na praia, provocando frisson Quem viu o mar branca, provocando frisson E o que a preta tem de redondo, a branca tem de delgar E o que a preta tem de pimenta, a branca tem de salgar Pimenta com sal, sal com pimenta, uma branca, uma preta, sabor na largueta Pimenta com sal, sal com pimenta, uma branca, uma preta, sabor na largueta Prova, canto e sol Pará e a Bahia, juntos, no Criança Esperança Participem! Obrigada, beijo!